Em sessão extraordinária, na tarde desta terça-feira, uma nova mesa diretora foi eleita na Câmara Municipal de Criciúma. A votação foi nominal e terminou com 13 votos favoráveis e 4 contrários. O novo presidente da mesa eleita, Jair Alexandre, falou sobre a responsabilidade do cargo. Já é uma grande responsabilidade para todos nós sermos vereadores e é uma responsabilidade ainda maior que pesa sobre os meus ombros a presidência dessa casa, desse poder tão importante como é o Poder Executivo e o Judiciário. É mencionar aqui o agradecimento a todos os vereadores aqui que votaram nessa chapa, como líder presidente dessa chapa, agradecer o voto de cada um de vocês, mesmo daqueles que votaram o contrário, né? Porque essa instituição é maior do que qualquer um de nós aqui, essa instituição chamada Câmara de Vereadores. Mais que nunca eu, como pastor que presido uma igreja na cidade, tenho essa grande responsabilidade de manter minha vida, no meu coração, debaixo de princípios e valores, como se pede uma democracia, na verdade. A democracia se fundamenta em princípios e valores, valores de respeito, se eu dou respeito, com certeza eu vou ter respeito. Além dele, foram eleitos Obadias Benones como vice-presidente da mesa, Giovanna Zanetti como primeira secretária e Miri D'Agostin como segundo secretário. Para que a votação acontecesse, a mesa que estava em exercício renunciou. Quero agradecer aqui a mesa anterior, o presidente anterior, Salégio, também o vereador Márcio, a vereadora Roseli, que presidiu, e também o vereador Obadias, que renunciaram à mesa, poderiam até continuar este ano, mas renunciaram em função de um acordo feito em 2020. Legenda Adriana Zanotto